O horário da agência passa zero a todos e da Ressin, se a gente se viaja com a avião de Sitalin e se tornou a Ressinhar de Fulano para a região Europa. Mas a agência se viaja, a gente realiza também a agência a coordenação do Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação, incluindo o Ministério do Transporte e das Comunicações. A gente tem a informação que a minha mãe coopera com o Ministério Estrangeiro a gente tem que fazer um processo. A gente tem que pagar o governo, a gente tem que pagar a gente, então a gente tem que pagar o governo e a transporte. A gente tem que pagar a gente para a gente, a gente tem que pagar com a gente. E a fato em Ranesan, passageiros, se ela lamenta a situação, não exige para a agência, tem que resolver problemas. E a fato em Ranesan, passageiros, se ela lamenta a situação, não exige para a agência, tem que resolver problemas. Problema de administração de aeroporto e navegação aéreo Timor-Leste, lá corre o comentário também se rende decisão russa, Ministério de Transportes e Comunicações. Observação ZMN-Hatudo, tolo craig, passageiros, atos e da resenha muito com a sirene família. Continua em confirmação, russa parte a agência e aeroporto internacional de Kulalobato. Equipa Cobertura, ZMN. Tchau. Tchau. Tchau.